O que é saúde? Saúde em primeiro lugar você está bem. Construindo a sua família, ter muitas comidas, festas, você demonstrar que você está na alegria. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Há pouco tempo tiveram acesso a direitos básicos. Antigamente não existia a saúde indígena. Eles se tratavam com remédio caseiro, adoeceram e usam remédio do mato. A preocupação com o tema começou no século passado e só em algumas décadas o debate se ampliou. A lógica da saúde indígena é diferente. Povos que têm suas crenças, sua espiritualidade, seu costumo alimentar, suas crenças religiosas. Então a saúde indígena foi uma conquista desses povos, justamente porque eles vivem em condições totalmente diferentes daquelas que nós, que não somos indígenas, vivemos. Nós não estamos perto do mercado, nós não estamos perto da estrutura logística. Tudo isso faz com que a nossa saúde tenha que ter um olhar voltado para situações específicas. Por isso que a gente sempre acredita que temos que fazer ações de saúde diferenciadas. Exatamente considerando todos esses aspectos culturais, geográficos e organização social de cada comunidade aqui no Parque Indígena do Xingu. Este ano a saúde indígena está em pauta. Acontece em Brasília no mês de novembro a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e o SUS, Direito, Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada. A importância da conferência é a gente poder discutir saúde indígena com nossos parceiros. É poder discutir a saúde indígena em uma esfera de participação de usuários, gestor, trabalhador, para a gente poder estar realmente avaliando competências, responsabilidades. Mas o debate já começou com etapas locais e distritais. Lideranças indígenas, caciques, gestores e profissionais de saúde votam e definem as prioridades para o setor. Para nós é assim, uma realização. Porque os paus indígenas, eles não eram ouvidos antes. Eles apenas recebiam o pacote pronto e tinham que aceitar. Hoje não. Nós formamos fóruns de debate, formamos reuniões, vamos nas comunidades, fazemos caravana, seminários. E a gente faz questão que seja ouvido a nossa voz. O maior desafio, a maior contribuição das etapas distritais e locais, é exatamente conseguir conciliar essa perspectiva das demandas do território, de onde a gente vive, de onde a gente está inserido com as nossas questões do dia a dia, de onde efetivamente a vida acontece, com essa perspectiva mais ampla e global de discussão de uma pauta nacional. A saúde indígena é um tema central na luta desses povos pela conquista dos seus direitos. Daí a importância da Conferência Nacional da Saúde Indígena e das etapas distritais e locais. São espaços onde a sociedade e principalmente os índios podem discutir, avaliar e propor políticas públicas para o setor. Nós, povos indígenas, para a gente ter a garantia de direito de acesso com a saúde indígena, primeiro temos que garantir a terra. Sem a terra, sem a moradia digna, sem ter a sua roça para poder produzir, oferecer para a sua família indígena, nós não vamos ter saúde. Então sempre as coisas estão andando junto. Na etapa nacional da conferência serão quase 1.800 participantes, sendo 1.352 delegados eleitos nas etapas locais e distritais. Eles vão debater as 1.190 propostas aprovadas nas etapas anteriores. Tem várias propostas levantadas pelos profissionais, pela comunidade indígena, que vai de encontro com a necessidade e vai ser discutido a nível nacional. E tem várias outras propostas que o distrito já pega para poder fazer parte do plano de trabalho distrital para poder estar se executando as ações. São caminhos para o futuro. Música Hoje, eles são cerca de 817 mil, segundo o último censo. Mais da metade vive em aldeias. São povos, 305 hoje no país, que merecem de todos nós um maior esforço para preservá-los, fazer com que eles continuem crescendo, se multiplicando, com condições de vida adequadas, sua formação cultural, educação, geralmente educação em duas línguas, no português e também na deles. Deslocamento, idioma, cultura, por todas essas características, o atendimento deve ser especial. Trazer a equipe de saúde para ações da vacina, por exemplo, aplicar nas comunidades, ter calendário da vacina atualizada, sério, ações de saúde bucal, ela tem que ser preventiva, curativa e educativa também. A saúde indígena começa aqui, nas aldeias, é onde deve acontecer o atendimento básico, a atenção primária, que tem o objetivo de prevenir doenças e problemas de saúde. Por isso, as equipes multidisciplinares, que envolvem enfermeiros, médicos e dentistas, por exemplo, fazem visitas regulares para atender a essas populações. E quando o médico chega, os atendimentos são em série na aldeia Las Casas dos Caiapó. Desde que ele nasceu, já nasceu com essa mocha, a mocha de nascença. Não deu febre, diarreia, nada não. Eu atendo na casa do guerreiro, eu atendo dentro da própria casa dele, ou os que querem vir no posto de saúde, eu atendo no posto. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento. Homem não procura o médico, por isso que homem morre mais do que mulher. Quem vem ao médico é mais mulheres e mais crianças. A criança é porque quem traz é a mãe preocupada com isso. O que está acontecendo? Está com gripe, né? O problema maior nosso é parasitose. As verminoses e as anemias. Mesmo quando não há médico, a ideia é evitar a remoção. O que nós temos que fazer é não tirar o índio daqui da aldeia, é procurar o máximo, procurar respeitar a cultura deles e adequar ele a nós. É nós que temos adequado a cultura deles, não eles adequarem a nossa cultura. Esse bebê tem uma reação alérgica. Provavelmente pode ter sido alguma coisa que estava na roupa da mãe e pegou na criança. Ser atendido na aldeia faz a diferença. Mas quando o caso é mais grave, os indígenas são removidos das aldeias. A Casa de Apoio à Saúde do Índio, a CASAI, tem papel central nesse atendimento. O profissional avalia o paciente e, se for necessário, é encaminhado para a CASAI, que é um local de encontro, um local de primeiro atendimento também, que é responsável para encaminhar para a referência do SUS. Há quem se envolva a tal ponto, como essa enfermeira, que depois de anos de convivência, aprendeu a falar a língua dos Kayapó. Não tive muita dificuldade de aprender, porque eu me dou muito com eles, eu gosto desse trabalho de estar o tempo todo, então para mim foi até um pouco fácil de aprender. Outra preocupação nas casais é com a alimentação. São cinco refeições por dia. O preparo das refeições dos indígenas Kayapó é com menos óleo, com menos sal, porque eles não são acostumados. As meninas fazem a refeição todos os dias. O que sobra é eliminado. Nas casais também há ações educativas e de prevenção. Primeiro, a gente faz bolinha na frente, aí abre a boca, escova onde mastiga. No Xingu, onde as distâncias são maiores, as dificuldades são outras. A gente acabou de pousar aqui no polo base do Pavuru, que fica aqui do lado da aldeia Moigu, e as margens do rio Xingu. Esse polo base serve como a referência primária da saúde indígena aqui para a região, que envolve 13 aldeias. É aqui que fica a equipe multidisciplinar, que envolve médico, assistente de enfermagem, enfermeiro, odontólogo, e também é aqui que ficam os remédios que são distribuídos para as aldeias. Aqui é a nossa área de abrazência, né? Estamos aqui. Esse aqui, as aldeias que a gente atende, ponta a ponta, e o Xingu, a mapa epidemiológica, né? E aqui a gente coloca esses pontinhos aqui, para identificar se tem os casos de diabetes, desnutrição, tuberculose, gestante de risco, idosos e hipertensas. Por conta das distâncias, a comunicação por rádio é fundamental. Aruac. Mauri, escuta. Mauri. Então aqui a gente comunica com todas as aldeias que eu falei, né? O reforço dos agentes indígenas de saúde nessa engrenagem faz a diferença. A parte de tradução dos pacientes que não sabem falar português, e também na orientação da prevenção das doenças na língua, né? As condições de trabalho nem sempre são as melhores. São profissionais que dão exemplos de dedicação. É gostoso trabalhar, é satisfatório, o serviço é rentável, até pois a comunidade aceita o tratamento, então é interessante. O grande desafio nosso da saúde indígena é integrar a nossa cultura ocidental com as medicinas e as tradições, as práticas de saúde tradicionais que eles têm com eles, né? De fato, esse é o grande desafio. As diferenças são evidentes. Essa é uma festa típica dos Kayapó. Segundo a Tuíra Kayapó, toda festa tem uma origem. Essa é para a escolha do nome de uma criança. Cada nome tem um ritual ou uma festa que é realizada. É uma tradição nossa e isso é da nossa raiz. Não tem como fugir. Mas para os indígenas, a chegada de estruturas de saúde não influencia na cultura. Tudo isso é inovador, mas a gente continua com a nossa cultura. Houve melhora na questão da assistência, da qualidade da água, mas a cultura, a língua e a tradição ficam em primeiro lugar. Um dos pontos dessa relação medicina oriental e práticas tradicionais é o uso de remédios farmacêuticos. Muitas ervas, muitos conhecimentos medicinais indígenas ainda resolvem. Esse é um grande desafio para nós da saúde indígena. Integrar o nosso conhecimento ocidental com as práticas de medicina tradicionais indígenas. Cada povo indígena tem crenças e tradições próprias. Essa daqui é a preparação para o Quarupi, um ritual que acontece no Alto Xingu para homenagear os mortos. A cultura da região é muito rica e diversificada. Só que no Parque Indígena são quatro famílias linguísticas diferentes. São cerca de 15 etnias. E tudo isso deve ser levado em conta na hora de pensar o atendimento de saúde desses povos. As flautas são usadas para animar a aldeia. Instrumentos, danças, pinturas, enfeites, alimentação. Há ainda outras tradições. As figuras do pajé, da parteira e do raizeiro também fazem parte da saúde indígena. Raizeiro também pode ajudar bastante também. Tem uma doença aqui que é difícil. Não dá para curar a medicação do branco. Quando você pega uma raiz, uma erva, tudo, lhe cura. Eles acreditam muito que as doenças que atacam, que os acometem, são doenças ligadas ao espírito. Daí a importância do pajé. A pajé Mapulu explica que primeiro vai fumar o cigarro sagrado para verificar o mundo espiritual. Através desse ritual, ela vai poder diagnosticar que tipo de espírito está afetando essa pessoa. Os profissionais de saúde, aos poucos, compreendem essa particularidade. Quando eles querem consultar com o pajé, eu respeito eles, deixo ele consultar. E dão um tempo determinado. Vai lá e consulta, mas volta aqui porque é a doença do branco que eu vou cuidar. E reconhecem sua importância. Aqui mesmo, nessa aldeia que estamos hoje, tem um pajé que é muito respeitado entre eles. Então, é o mérito deles. O pessoal sai de aldeia, 400 quilômetros aqui, e vem consultar com ele. Depois que consulta com ele, que vai consultar com qualquer outro médico branco lá na cidade. Os indígenas fazem questão de preservar esses hábitos. O ideal é o trabalho em conjunto. A gente tem que trabalhar junto com a medicina ocidental, com a medicina tradicional. Isso é para fortalecer ambas partes. Mas isso nem sempre é tarefa fácil. Um dos gargalos da saúde indígena é quando é preciso sair da atenção básica para um atendimento de média e alta complexidade em hospitais. O que ocorre dentro da terra indígena é a atenção básica. Mas no momento de acessar a média e alta complexidade, nós ainda temos bastante dificuldades. No Nordeste, a realidade é um pouco diferente. Somos uns povos que, muitas vezes, para o Estado brasileiro, parece que não se concebe mais, até pela questão física. Mas os desafios são semelhantes. A gente tem que fazer saúde pensando na medicina ocidental, mas com a medicina tradicional. A gente tem que respeitar os saberes e a cultura desse povo. E isso passa por... Respeito. Primeiro entender que o Brasil é multiétnico. Primeiro entender que esses povos têm outra forma de organização, têm outras línguas, outros costumes. Têm o seu próprio projeto. O que falta ainda é respeito. O desafio de melhorar a saúde indígena passa por investimentos no setor. Esse recurso que nós temos já é ideal, mas a gente quer mais para que realmente a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Um dos focos desse investimento é garantir água potável nas aldeias. Muitas questões estão associadas à má qualidade da água, dificuldade de acesso à água, a distribuição de água. No distrito do Xingu, essa é uma das prioridades. Aqui funciona o sistema de abastecimento de água que atende ao polo base do Pavuru e a uma aldeia aqui da região. Esse sistema ajuda a garantir água potável para quem mora por aqui. E também ajuda e dá mais qualidade na hora da preparação de medicamentos, como o soro, por exemplo. O sistema funciona à base de energia solar. A água, antigamente a gente tomava água do rio, direto, né? Quando a gente acostuma a beber água do fundo, que a gente fala, que a gente não para mais de tomar. A gente quer tomar água do rio, não, diferente já. A gente conseguiu ter uma queda, principalmente na questão das doenças de vinculação hídrica, devido ao grande número de sistemas de abastecimento de água que a gente implantou no parque. Na aldeia Capancrere, a água é usada para beber, preparar alimentos e para os animais. Tuíra explica que hoje as aldeias são mais fixas por causa da água. O sistema implantado agora faz com que eles residam em um só lugar. Facilitou a vida dos indígenas, a questão das fossas e os módulos sanitários e, além disso, o sistema de abastecimento de água dentro das aldeias. Mas nessa aldeia, onde vivem cerca de 140 caiapós, há outras ações em andamento. Uma das prioridades na área da saúde indígena é a questão sanitária. Por isso, o governo federal tem dado atenção especial à implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias e também à construção de módulos sanitários, que são banheiros como esse. A gente pode observar, sempre nas falas das lideranças, quando a gente implementa essas obras dentro das aldeias, a saúde da comunidade melhora bastante. A qualidade de vida deles melhora bastante. Na aldeia Las Casas, também na região de Redenção, no Pará, a situação era a mesma. Além do sistema de água, os banheiros também já foram implantados. Para agilizar o deslocamento dos índios das aldeias até as cidades, para atendimento médico e também das equipes até as tribos, foram adquiridos no distrito caiapó do Pará, novos barcos, motores para embarcações, além de 21 novos veículos. Tinha só aquela ambulância e nós pedimos três, quatro dias e veio aqui. Mas agora não, agora tem muito carro, faz muito atendimento para nós. A melhoria das estruturas físicas é outra prioridade. Os investimentos na saúde indígena passam também pela estruturação das casas de apoio à saúde do índio. As Casais, aqui na cidade de Ourilândia do Norte, no Pará, a Casai oferece abrigo, alimentação e atendimento médico e de enfermaria aos índios. É também daqui que são feitos os encaminhamentos para tratamentos mais complexos em hospitais. Hoje a gente tem esse consultório aqui que eu atendo, a Silmara atende, que a minha colega quando ela precisa, o doutor Rodrigo, que é o médico, ele atende e a medicação é separada e a gente tem um local para curativo. Então, assim, para nós, isso aqui é um céu. O governo federal veio aqui, construiu, estruturou e nós estamos cumprindo o município de Compo com a parcela dele, né? A média, a alta complexidade, a gente encaminha. Na Casai de Redenção, também houve avanços. É uma casa de suporte para justamente essa passagem, o acolhimento da aldeia e aguardando a referência para o sistema de saúde. Em Pernambuco, melhorar a estrutura física das unidades é uma preocupação. Esse posto de saúde foi construído há mais ou menos dois meses aqui na aldeia de Passagem, que fica no município de Pesqueira, em Pernambuco, e contou com a mão de obra dos próprios indígenas da etnia Xucuru do Ororubá. O posto está terminando de ser equipado, mas já está em funcionamento e conta com instrumentos básicos para atendimento e também com equipamentos odontológicos. Nesses dois anos de CESAI, a gente está investindo nessa infraestrutura para que as equipes possam desenvolver suas atividades dentro de área indígena. Praticamente não tinha atendimento direito, porque não tinha uma sala, não tinha um quarto, não tinha nada para atendimento direitinho. E agora não. Agora você chega, tem atendimento direitinho, tudo ok, tudo beleza. Por toda a necessidade do setor, é preciso investimento, mas as perspectivas são boas. Hoje saímos de 480 milhões, estamos chegando na casa de 1 bilhão e 32 até o final do ano. O ano que vem temos a perspectiva de ter mais recursos ainda. E tudo isso vai ser discutido durante a conferência. O que a gente quer é que depois desse encontro, a gente tenha total confiança de que isso vai mudar o rumo da história da saúde indígena. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acesse o meu pastor Ferreira Acesse o meu pastor terapia de 1 bilhão e até o final do ano. Acesse o meu pastor terapia de 1 bilhão e aí Surabia Acesse o meu pastor terapia de 1 bilhão, O que ele se dava 200 bilhão e aíHere口, a gente tem atendimento direitinho Então, a gente tem um cara deåieta que permitiu O que é que alguém muitas vezes